Verda TV é diretamente pra você aqui da Festa do Brasil, acontecendo em Newark. Vou falar com a Jennifer e a Radassa. Tudo bem com vocês, meninas? Muito bem, graças a Deus. Tudo, e você? Eu tô ótimo. E aí, tá gostando da festa? Tá tudo bem. Tá animada? Tá, tá bem animado. Tá todo mundo feliz. Vocês estão esperando pra ver quem hoje? A Sheila Carvalho, né? O Tales, dançar o reggaeton, rebolar um pouco, né? É isso aí, todo mundo animado, dançando, rebolando, comendo. Comendo, aproveitando o churrasquinho do CTG, saudades da minha terra. Costela, aliás, né? Com prato feito. Venham, tá ótimo. Daqui a pouco o pessoal vai chegar, né? Graças a Deus tá aumentando mais povo, então vem pra cá. É isso aí, obrigado, Radassa. Nada, tá gostando, tá muito gostando. O pessoal tá comendo, viu? Vem pra cá. Obrigado, meninas. De nada.